Olá pessoal, beleza? Bebouco aqui pra trazer vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, pessoal, com resolver esse erro aqui, ó, falha no envio da mensagem, consulte as informações do serviço desejado ou tente mais tarde. Pessoal, é como se o meu celular estivesse tentando enviar uma mensagem e não tá recebendo resposta desse número que ele tá tentando enviar essa mensagem. Pelo menos pra mim começou a apresentar esse erro. Quando eu tentei acessar aquele aplicativo ali, ó, tô colocando em destaque aí pra vocês, esse aplicativo é como se fosse um aplicativo de alguns itens ali do teu cartão da operadora. E aqui você tem algumas opções, assim, pra você tá utilizando, né? No meu caso aqui seria um serviço da TIM. Quando eu tentei acessar o meu TIM aqui, pessoal, meio que o meu celular tentou enviar algum tipo de comando ou algum tipo de mensagem pra algum número e não teve resposta, né? Começou a não ter resposta aí. E aí, pessoal, começou o meu celular a receber toda hora essa mensagem de falha, né? Porque é justamente isso. O meu celular tá tentando ter resposta com algum número e não tá tendo essa resposta. E, pessoal, isso aqui é muito chato porque a cada 20 minutos, a cada 10 minutos, toda hora recebendo notificação de falha de envio de mensagem. Então fica mostrando a notificação lá em cima e fica também fazendo barulhinho de notificação. Se você olhar aqui, pessoal, deixa eu apertar aqui na última mensagem, ver detalhes. Eu recebi era 11 horas e 28 minutos a última mensagem, né? Eu estou gravando, pessoal, esse vídeo é meio-dia e 54, né? E como é que eu fiz? Bom, pessoal, eu não consegui achar como resolver pra poder ter resposta desse número. O meu celular está recebendo mensagem normal de outros números ou de algum outro serviço. Eu cheguei a testar até mesmo quando você tenta acessar alguma conta e você precisa ali colocar algum token, alguma coisa, né? Então tá normal o meu celular. É justamente desse número aqui que ele não tem resposta. Então eu não tô conseguindo usar o aplicativo toolkit do SIM e eu não tô tendo resposta. Isso eu não consegui achar a solução, beleza? Mas a solução pra parar essa chatice de notificação eu achei. E é muito simples. O que eu fiz, pessoal? Eu bloqueei esse número aqui pra não tá recebendo mais SMS. Então se a gente ver aqui nas minhas mensagens, pessoal, tem ali, ó, SMS bloqueado, né? Se eu entrar aqui, pessoal, ó, tô com 13 números. Ó, o último bloqueio foi meio-dia e 54. Agora é meio-dia e 55, né? E aqui ele mostra as mensagens que foram bloqueadas. Pra poder fazer isso, pessoal, é muito simples. Você tem que acessar aqui, pessoal, o aplicativo de chamadas do seu celular. É, pessoal, é aquele aplicativo onde você aperta aqui, diz com o número e liga pra alguma pessoa. Pois é, o smartphone, ele tem essa opção. E aqui no caso, pessoal, eu bloqueei o número, né? Eu fui ali nas configurações. E aqui nas configurações, pessoal, a gente tem ali, ó, lista de bloqueio, né? Então a minha lista de bloqueio está ativada. Então é só eu ticar ali que ele ativa. E aqui embaixo, pessoal, números bloqueados. Tem quatro números bloqueados ali. Esses três primeiros aqui, pessoal, é número da operadora. Sabe, fica enchendo o saco, mandando ligação. Então eu bloqueei o número, né? E ali, pessoal, tá lá o número 116, que é o da falha de envio de mensagem. E como é que eu fiz, pessoal? Lá embaixo, ó, adicionar. E aqui, ó, adicionar número. Aqui, pessoal, eu coloquei, então, 116. E vocês podem ver como observação. Bloquear SMS e bloquear chamada. Deixei os dois esticados e pronto, né? Selecionei, né? Então tá ali, ó, 116. Bloquear chamadas e bloquear SMS. Dessa forma, pessoal, quando o meu celular tenta receber alguma resposta desse número, está sendo bloqueado essa mensagem. E está mostrando aqui. Só que depois que eu fiz isso, começou a mostrar a notificação de bloqueio de SMS, né? Então ficava lá em cima essa notificação de bloqueio de SMS. E o que foi que eu fiz, pessoal? Entrando aqui no SMS bloqueado, a gente consegue ver ali que está sendo bloqueado, então, ó. 42 mensagens e tal. Eu fui aqui em configurações. E aqui em configurações, pessoal, ó. Tem ali, ó, notificação da lista de bloqueio, né? Eu deixei em nunca. Parece que ele vem, é, todos os números, né? Para poder mostrar. Eu deixei em nunca. Dessa forma, não está mostrando a notificação aqui em cima, né? E aí, pessoal, olha só. Para tirar ele daqui também, né? Para poder ficar mostrando aqui que está sendo bloqueado. Aqui na parte de mensagens mesmo, você vem aqui em configurações. E aqui em configurações, pessoal, mostrar SMS bloqueados. É só você desabilitar. Enquanto você volta, está lá. Não tem mais nenhum tipo de mensagem, nada desse número. E se quiser, você pode até apagar o outro ali. Para você nunca mais ver essa mensagem. Pessoal, como eu falei, isso aqui foi uma solução para poder não ficar recebendo mais notificação. Não ficar mais perturbando ali o seu celular, perturbando você. Mas a solução em si, para poder ter resposta desse número, ter resposta daquele aplicativo, eu ainda não achei. Se caso eu achar, eu trago aqui o vídeo para vocês também. Mas se caso alguém souber, deixa aqui nos comentários, beleza? Pessoal, o videozinho é esse. Se te ajudou, deixa o like aí, não custa nada. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se quiser saber de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu faço o vídeo para vocês. E me segue nas redes sociais também. E aproveita e segue o meu canal aqui de investimentos. Pipoca Investidor, está na descrição. Pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu, até a próxima e tchau. Fui.